nos braços do povo e inocente. Brasil, urgente! Lula inocente! Brasil, urgente! Lula inocente! Brasil, urgente! Lula inocente! E hoje é o dia da coordenação do movimento sindical e estamos recebendo aqui a nossa bancada de deputados e a nossa deputada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Paraná. Então vou passar para a companheira fazer aqui a saudação e passar a informação aqui para a nossa militância. Partido! Partido! É dos Trabalhadores! Partido! Partido! É das Trabalhadoras! Partido! Partido! É dos Trabalhadores! Partido! Partido! É das Trabalhadoras! Bom dia, companheiros e companheiras! Esse é um dia bastante especial. Hoje, nós estamos no dia 16 de outubro, dia mundial da alimentação. E nada mais justo do que estarmos aqui prestando a nossa homenagem a quem trabalhou muito, a quem passou fome na vida, mas também trabalhou muito e tirou mais de 36 milhões de pessoas da pobreza, conseguindo dar o direito à alimentação, pelo menos a 100 refeições por dia. Nesse dia, é importante a gente lembrar aqui tudo o que de bom o Lula fez pelo nosso país. E não foi só de tirar os 36 milhões de pessoas da pobreza, foi também dar condições de uma alimentação digna. E quando a gente fala isso, falamos de que o povo conseguiu poder ter direito a uma alimentação mais saudável. Não apenas ao direito de comer, mas também de comer, de ter um alimento saudável. O presidente Lula, Bajo, no seu governo, concedeu o título a 771 famílias que estavam sem terra. O presidente Lula, com essa questão, também não só deu o título, mas também deu o direito para as pessoas poderem ter uma moradia melhor, ter a estrada, ter a luz elétrica em casa. Isso foi para todos os agricultores e agricultoras. Então é importante a gente, aqui, lembrar dessa pessoa e fazer aqui a nossa homenagem a essa pessoa que trabalhou muito pelo povo brasileiro, a essa pessoa que trabalhou muito para que o povo brasileiro realmente saísse da condição indigna que vivia. E aqui fica, então, a nossa homenagem e aqui fica, aqui, o reconhecimento nosso ao Lula por tudo que ele fez pelo povo brasileiro. Lula livre! Lula livre! Guerreiro! Bom dia, companheiros, bom dia, companheiras. Eu acho que hoje é um dia para nós também, como a Luciana falou, especial, porque nós estamos vendo que daqui a 24, 48 horas nós teremos não o término, mas o início do processo que a STF fará amanhã. E esse processo que dirá, ministros dirão, se pode ou não pode haver prisão antes que todo o processo tramite até a STF, esse processo só está acontecendo pela pressão que nós da sociedade estamos fazendo. Nós sabemos que dependência apenas da vontade dos ministros, dependência apenas da vontade daqueles que querem Lula preso, daqueles que querem mais de 130 mil pessoas que não foram sequer, sequer tiveram o direito de apelar, esse processo não estaria acontecendo. Está acontecendo hoje, estará acontecendo amanhã, por conta de todo o movimento que vem sendo feito. Parabéns aos companheiros que continuam na luta, parabéns a todos aqueles que querem o Brasil melhor. Bom dia, companheiros e companheiras da resistência. Resistência a favor do país, a favor do Brasil. Nosso líder está muito próximo de ser libertado. E com ele, libertado também será o povo brasileiro. Pois teremos mais energia para fazer uma grande luta contra esses retrocessos. Como ontem aqui no Paraná, dia do professor, do educador, que teve como prêmio uma retirada de direito a sua licença especial. Atos como esse precisam de cada vez mais energia. E não tem energia maior que o Lula no meio da gente, nos motivando a fazer esse enfrentamento. Lula livre! Lula livre! Guerreiro! Guerreiro! Ontem foi o dia do professor e essa semana também foi o aniversário do professor Lemos. Bom dia, companheiro, bom dia, companheiros. De fato, ontem foi o dia do professor, da professora e nós recebemos como presente aqui no Paraná um ataque à carreira, ao direito do professor, da professora e dos demais funcionários públicos do Estado do Paraná. Foi um dia triste, quando devia ser um dia de homenagem a esses que constroem com a nossa população, o nosso Estado e o nosso país. Mas nós lá, a bancada do PT, mais alguns deputados aliados, nós fomos em 13 deputados que montamos contra, dos 54, 13 disseram não ao ataque aos direitos dos servidores, dos trabalhadores, dos serviços públicos. E por que isso está acontecendo? Porque tem um projeto nacional em construção e o governo do Paraná está apoiando esse projeto nacional. E aí ataca os servidores. São os servidores que levam o serviço público à população. E nessa ânsia de transferir para o mercado, para a iniciativa privada, tudo o que é público, está aí o ataque aos trabalhadores do serviço público. Então, portanto, não é por acaso que o Lula está preso. Que o golpe foi dado ao povo, quanto foi ao brasileiro, tirando a Dilma, para implementar esse projeto nefasto, que é o projeto de morte, que não é um projeto que coloca a vida em primeiro lugar. E nós estamos fazendo a resistência e vamos continuar resistindo, mas queremos, logo, logo, nas próximas horas, como já foi dito aqui, Lula livre, fazendo as caravanas pelo Brasil conosco, para fortalecer os trabalhadores e trabalhadoras, para não permitir mais retrocessos. Já foram vários retrocessos em pouco tempo. Nós precisamos parar os retrocessos e voltarmos a conquistar direitos que são importantes para os trabalhadores brasileiros. Por isso, estamos mais uma vez aqui na vigília e queremos ficar aqui para recepcionar o Lula nas próximas horas, para caminharmos juntos em defesa do povo brasileiro. Lula livre! Lula livre! E hoje também inicia o congresso do Sem Terrinhas, não é, Bate? É, encontro em Saboal. Encontro em Saboal do Sem Terrinhas, lá no Sinto Jus. E provavelmente eles também vão passar aqui pela vigília para dar um... Amanhã eles vão vir ver o Lula aqui. Vão vir aqui para ele ver o Lula, no meio das crianças. Então vamos dar o bom dia ao nosso presidente, que ele espera todos os dias o nosso bom dia, o nosso boa tarde, o nosso boa noite. E com certeza, como disse o professor Nemos, dentro de poucas horas, teremos ele junto conosco aqui e andando pelo Brasil para trazer a justiça social. Três, dois, um... Bom dia, presidente Lula! 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 Olê, 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 olá, me vem. Olê, 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 olá, me vem. Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Olê, 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 olá, me vem. Olê, 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 olá, me vem. Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar. Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar. Aqui! Olê, 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 olá, me vem. Olê, 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 olá, me vem. É, Bibi, abriu! Vendendo o nosso Lula.